Um processo licitatório que previa a contratação de vigilantes para 566 escolas de Santa Catarina foi reformulado Agora, segundo o governador Carlos Moisés, todas as 1.064 escolas do estado deverão contar com o serviço Cada uma delas vai receber investimentos para que isso seja possível A decisão de reforçar a segurança em todas as escolas de Santa Catarina se deu após a tragédia na creche no município de Saudades Agora, todas as instituições educacionais do estado deverão contar com vigilância humana Toda a rede estadual é protegida com vigilância eletrônica Mas como medida para reforçar a segurança de alunos e colaboradores, o serviço vai ser intensificado Segundo o estado, o investimento é expressivo, mas muito importante para as escolas neste momento Em Tubarão, segundo o secretário de educação, todas as escolas são protegidas por muros e agora por câmeras de segurança Mas mesmo assim, ainda é necessário tomar muito cuidado As escolas são muradas, as escolas são cercadas e o acesso só é possível se alguém permitir Nós acabamos de instalar câmeras em todas as 46 escolas Nós temos também a vigilância eletrônica e em algumas escolas nós temos o vigia O vigia noturno e o vigia diurno Mas isso não significa relaxamento para ninguém Todos precisam, 24 horas por dia, estar atentos a todos os sinais Nesta sexta-feira, autoridades municipais e de segurança vão realizar uma web conferência Para tratar sobre a lei do bullying Segundo Maurício, a iniciativa é importante para que as escolas entendam seu papel nesta questão O grande problema é que a tragédia é vista apenas como tragédia Ou seja, dificilmente as escolas assumem esta função de fazer o seu trabalho Que é o da prevenção do bullying Então é preciso que se reforce os preventivos de segurança sim E um dos preventivos de segurança é trabalhar a própria escola E um dos preventivos de segurança